Uma das questões mais interessantes em relação a nossa interação com a Lua é por que nunca voltamos lá depois de as missões Apolo? E o que é ainda mais curioso é que, embora a União Soviética na época estivesse se tornado bastante capaz de enviar seus astronautas para a Lua, isso parece nunca ter sido feito. Será que havia ações de governos associados com a Lua? Alienígenas ou outros seres que alertaram a humanidade para ficar longe por algum motivo? Chegar à Lua foi um feito tão inacreditável que até hoje muitas pessoas estão convencidas de que todo o evento foi, na verdade, encenado em um estúdio de Hollywood. Mas sugerem não só que pousamos na Lua, mas que aquilo que foi encontrado lá é mais incrível do que sabemos. Durante a missão lunar Apolo, em 1969, depois do pouso, houve uma falha de dois minutos, que foi muito estranha nas transmissões de rádio. E o que aconteceu durante esses dois minutos tem provocado muita controvérsia. Colômbia, aqui é Houston. Checagem de rádio. Over. Colômbia, aqui é Houston. Over. Entendido. Segundo o cientista e pesquisador da NASA, Otto Binder, vários radioamadores conseguiram interceptar comunicações secretas com o controle da missão que não foram tornadas públicas. Os astronautas aparentemente disseram ter visto objetos extraterrestres na Lua, inclusive discos voadores parados ao longo da borda de uma cratera bem à vista. Bom, a verdade é que cada um dos astronautas tinha um canal médico separado. Esse canal não era público e podia ter sido facilmente usado para comunicar informações que não deveriam ser ouvidas nas transmissões gerais públicas. O que é muito interessante nessa história, porém, é o fato de que 30 minutos depois do pouso na Lua, a história estava circulando pela NASA. Ei, você ouviu? Eles viram uma coisa na borda de uma cratera. Todos estavam agitados. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam se deviam sair. É interessante assistir as imagens de quando eles voltaram da Lua. Eles não estão sentados lá, pulando e se agitando de alegria, dizendo eu tive a experiência mais incrível da minha vida, eu estive na Lua. Eles não estão dizendo isso. Eles parecem muito solenes, muito deprimidos. Estão quase olhando para baixo. Parece que vão vomitar. Eles parecem perturbados. Será que viram alguma coisa lá que não puderam contar ao público por causa das implicações? Acredito que... Aquilo que esse país decidiu fazer era... Algo que ia ser feito mais cedo ou mais tarde. Descobrimos pela primeira vez que o homem tem a flexibilidade ou a opção de caminhar aqui neste planeta ou em algum outro. Isso é o início de uma nova era. Depois da Apolo 11, a NASA enviou mais seis missões tripuladas até a Lua, terminando com a Apolo 17 em 1972. A Lua seduz a imaginação dos homens desde o início da civilização. Ela tem um quarto do tamanho da Terra e é de longe o corpo celestial dominante nos céus noturnos. Ela leva cerca de 30 dias para dar a volta à Terra. A Lua brilha, mas não por causa de alguma propriedade da própria Lua. Ela reflete os raios do Sol e isso a faz brilhar. O motivo de a Lua ter fases é que a Terra bloqueia a luz do Sol conforme a Lua se move ao redor da Terra. Então, gradualmente, ela recebe cada vez um pouco mais dos raios do Sol. A Lua tem muita importância. Ela causa as marés que ajudaram na transição da vida do oceano para a Terra firme. Ela também estabiliza a inclinação da Terra em relação à sua órbita. Sem a Lua, as influências gravitacionais poderiam fazer os polos dos planetas oscilarem de um lado para o outro, como um marinheiro bêbado. A Terra teria sido um lugar muito mais caótico para que a vida, em especial para que a vida avançada, se desenvolvesse se não fosse pela Lua. Embora a Lua seja muito importante para o surgimento da vida na Terra, esse corpo celestial é inabitável. Não há oxigênio respirável. E as temperaturas na superfície chegam a extremos que vão desde 120 graus, quando voltada para o Sol, até 158 graus negativos na sombra. É um ambiente muito sério porque não tem oxigênio. Então os astronautas que estavam na Lua tinham de estar completamente selados. A gravidade da superfície, que é o que realmente conta se você for até lá, é de um cesto da gravidade da Terra. E é por isso que quando se vê aquelas imagens granuladas dos primeiros astronautas, eles parecem estar pulando e a Lua não tem nenhuma atmosfera. Os astronautas, quando chegaram à Lua, de repente puderam olhar para o mundo em que cresceram a Terra, de um lugar diferente. Eles puderam ver toda a humanidade em sua pequeneza no universo. E isso teve mesmo um efeito muito profundo nos astronautas. É possível que os astronautas norte-americanos não estivessem sozinhos na Lua? Foi por isso que nunca voltamos depois da Apolo 17? Os seres humanos são fascinados pela Lua desde o surgimento do homem. E embora muitas teorias tenham sido propostas, os cientistas não podem dizer com certeza absoluta como esse objeto celestial se formou. Há algumas pessoas que pensam que com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apolo. E há outras pessoas que pensam que não temos nenhum contato direto com espécies extraterrestres. Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Mas se a NASA possuía evidências de vida extraterrestres, o que ela está escondendo? Parece que tem um objeto bem na sua frente, Mark. Pode dar uma olhada lá? Parece que está na direção de 10, 11 horas. A NASA pode ter encontrado evidências da existência de vida extraterrestre na Lua? E pode haver mais provas da presença alienígena como a testemunhada por astronautas no ônibus espacial e na Estação Espacial Internacional? 29 de julho de 1958 Em reação ao lançamento bem sucedido do satélite espacial soviético Sputnik, o presidente Dwight Eisenhower assina a Lei Nacional de Espaço e Aeronáutica fundando oficialmente a NASA. A NASA foi formada em 1958 parcialmente a partir de uma agência já existente no governo chamada de NACA, que lidava com a aeronáutica e depois com o início do programa espacial que se desenvolvia no Exército e na Força Aérea. A NASA foi fundada para levar os Estados Unidos ao espaço e para ser um concorrente na nova direção que a humanidade seguia explorando o espaço e o sistema solar. O presidente e o Congresso fundaram a NASA como parte do Departamento de Defesa. O motivo oficial era evitar que os soviéticos roubassem tecnologia americana. Mas alguns acreditam que o verdadeiro motivo para essa confidencialidade não era esconder informação dos soviéticos, mas esconder o segredo do público americano. Muitas pessoas têm a ideia de que a NASA é uma agência civil de ciência, mas ela não é. A lei do Congresso que a criou diz que tudo o que eles descobrirem é sujeito a sigilo e deve ser mantido em segredo e longe do povo americano. O relatório Brookings, que foi comissionado pela NASA logo depois da própria NASA ser criada, foi criado essencialmente para decidir o que a NASA deveria fazer se eles fizessem mesmo algum tipo de contato extraterrestre. Se encontrassem artefatos na Lua ou em Marte, ou se tivessem contato direto com uma inteligência superior, o que deveriam fazer? O relatório Brookings diz especificamente, número um, não contem a ninguém. Se contar a alguém, você vai acabar destruindo a nossa civilização. Vai nos destruir. Nos últimos anos, oficiais do Programa Espacial da NASA admitiram manipular registros originais de algumas aterrissagens na Lua e perderem pedras coletadas na superfície lunar. Alguns dizem que fotos que a NASA tirou da Lua e de Marte indicam que eles sabem mais do que nos dizem. Nós vamos ter que nos convencer do fato de que nos contaram a mentira coletiva mais monumental de nossas vidas sobre os grupos não humanos tecnologicamente avançados que fundamentalmente impactam a vida sobre o planeta Terra e vocês vão achar evidências no lado mais distante da Lua e, sem dúvidas, em Marte também. Toda vez que você olha uma fotografia de uma sonda não tripulada do planeta Marte há quase sempre uma coisa muito estranha que não pertence ao lugar e que parece estrutural. Carl Sagan costumava falar das pirâmides de Elísio. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? De acordo com registros da NASA, a área da Lua, chamada de Mar da Tranquilidade, foi escolhida para a primeira aterrissagem por ter uma superfície plana. Mar de Tranquilidade. Mas alguns pesquisadores dizem que esse local foi escolhido porque naquela data as coordenadas se alinhavam diretamente sobre o cinturão de Orion. Eles escolheram os locais de aterrissagem primeiramente, escolhendo uma data específica, uma latitude e uma longitude específica e uma hora específica também. Depois você tinha que voltar a partir daquela posição para criar o que chamam de janela de lançamento. Para os antigos egípcios, aquela constelação era uma corporificação do grande deus Osíris. Sirius era a representação de sua esposa, de sua irmã e de sua consorte Ísis. Juntos, aqueles dois essencialmente comandavam os céus. E a vida do povo egípcio era ditada pela rotação, pelo movimento e pela localização daqueles dois objetos celestiais nos céus. A Apolo 11 aterrissou num dia específico e numa hora específica, quando as três estrelas do cinturão de Orion estavam no horizonte. Naquela hora, 33 minutos depois de aterrissar, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na lua, um maçom de rito escocês de 33º grau, executou uma cerimônia a bordo do módulo lunar com Neil Armstrong. O que eles fizeram foi versar vinho em cálices, partir um pão e fazer essencialmente o que chamamos de cerimônia de comunhão. O interessante da cerimônia de comunhão é que, apesar de ser católica, ela tem origens num ritual mais profundo e mais antigo, que era uma oferenda ao deus Osíris. Certos rituais têm que ser realizados em certos momentos em que essa conexão com a inteligência não humana pode acontecer. Os sacerdotes de nossos ancestrais, através da tecnologia, ou através de certos meios, eram a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Foram deixados na lua instrumentos científicos, uma bandeira americana e uma pequena placa comemorativa da missão Apolo 11. Mas outros itens também foram deixados, como uma sacola contendo uma réplica em ouro de um ramo de oliveira e um disco de silicone com mensagens gravadas de paz e boa vontade de 73 líderes mundiais. Por que essas mensagens simbólicas foram mandadas para o espaço? Quem a NASA esperava encontrar na lua? Quando falamos das missões Apolo na lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na lua. porque a lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati. Que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres? O que os membros dessas sociedades secretas sabiam sobre viagem espacial? E como os antigos influenciaram seu trabalho? Aqueles que suspeitam que os oficiais da NASA operavam uma missão secreta apontam para o uso repetido do número 33. Um número simbólico, extremamente importante em sociedades secretas. Se você observar a primeira pista de aterrissagem em Cabo Canaveral, onde aterrissavam aeronaves, e um dia chegaria o ônibus espacial, essa pista era de número 33. Se você observar a plataforma de lançamento em White Sands, no Novo México, a única plataforma de lá é a de número 33. Então, esse número parece estar envolvido diretamente com a NASA várias e várias vezes e o fato de ser conectado à maçonaria faz você pensar se não há, talvez, outro simbolismo mais profundo nisso tudo. Aqui é Houston. Vocês vão aterrissar. Câmbio, 213 metros, 21 em 33 graus. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apolo da NASA. Eles dizem que o A, grande, no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de três estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas da missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do antigo Egito. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do antigo Egito, Isis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. no topo estavam os maçons James Webb que era diretor da NASA um homem chamado Kennedy Clayneth que era o cabeça do programa Mercury do programa Apollo e do programa Gemini ele era um maçom de rito escocês de trigésimo terceiro grau abaixo deles havia a ordem hermétrica da Aurora Dourada ou os seguidores de Alistair Crowley pessoas como Jack Parsons da JPL se reuniram e acabaram sob o mesmo teto com os mesmos objetivos de ação Transcrição e Legendas Pedro Negri